Veja bem aqui, olha só que bacana aqui, essa aqui é a árvore, a gente chama de coité, isso aqui no Pará tinha muito, quando era pequenininha, Santarém no Pará, aí aqui olha, como é que faz aqui, Sr. Antônio, como é que você faz para fazer aqui duas bacias, duas cuiazinhas? Quando ela seca, o caba serra com uma serrinha. Tem que deixar ficar maduro no pé, né? Quando as maduras ficarem. É, né? Mas as caras de madurecer, a formiga roi, o tal, o tal é muito fino, para você tentar uma fruta dessa, o tal é muito fino. É, né? A formiga roi, aí ela cai no chão. Cai no chão, né? Aí espera madurar, né? E aí parte no meio, é? É, parte em uma serrinha e faz duas cuiazinhas. Aqui dentro, gente, eu posso falar um pouco, porque minha mãe fazia, corta aqui ao meio, tira a semente, né? Isso aqui é como se fosse uma abóbora, né? A semente dentro, né? Justamente. A abóbora, ela dá, gente, a dificuldade é a que ela dá na madeira, ó. E como o senhor me falou aqui, ó, às vezes ela cai daqui, ó, porque é muito fininho, realmente o cabo dela é muito fininho. Lá no Pará, o que é que a gente fazia? Quando ela era muito grande, a gente colocava uma escora aqui embaixo. Ah, sim. Colocava uma escora. Sim, sim. A gente fazia tipo uma talbinha, uma escora, que nem aqui, ó, essa aqui está aqui, ó. Nós vinha aqui, ó, escorava alguma coisa aqui embaixo, para ela não cair. Como é que é? Hoje está muito fácil, nos mercados já tem várias bacias para comprar mais, mas no seu tempo de menino não tinha. Se tinha, era para quem era rico. É, né? O pobre não tinha. Pois é, aí hoje em dia, aí usava tudo isso aí? É. Aí o pobre fazia dentro aqui, fazia de macho espalhado, fazia de cavalo de camada, as corinhas para aprontar, pegar algum barreiro, era assim. Pois é. Está certo. Então, está certo. Então, gente, isso aqui é um pé, a natureza, ela fornece, olha aí, tem muito aqui, ó. Ela fornece tudo isso aqui para você. Isso é bacana. Muito obrigado, senhor. Olha só, nós temos um pé de jirimum aqui, ó. E aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um pé de agodão, gente. Para quem não conhece, ele dá a flor, a flor, aí aqui é o gasulo, aqui, ó. Aí depois ele seca, ó, e ele cria essa lãzinha aqui, ó. Aqui que choveu, está moedando aqui, ó. E ele tem flor de duas coisas. É, duas flores aqui? Duas flores, olha. Olha, ó. Uma amarela aqui, ó. Uma amarela. Uma amarelinha aqui, ó. Um pé só, gente. Um pé só. Olha, um pé só ali, ó. Um pé só. E ele tem duas cores, amarela aqui, ó. E temos aqui uma meia rosada, né, olha. Rosadinha aqui, ó. Bacana, hein. Ele cria o pé de agodão. O agodão, gente, é muito bom, ó. Aqui quando chove, gente, dá de tudo aqui, ó. Olha, ó. Olha os montes de jirimum aqui, ó. O mato cresceu e ele ficou aqui, ó. Bacana aí, ó. Mais um pé aqui de agodão, bem florado aqui, ó. E tem agodão já aqui, ó. Olha só, também, ó. Olha só aí, ó. É que choveu, molhou, viu. Olha só, gente, o tamanho desse pé de mandacarul aqui, ó. Olha ele lá perto das pedras aqui, ó. Tem mandacarul e tem faxeiro. Ó, o faxeiro que ele chama aqui, gente, é o manda... Esse primeiro aqui, no norte, ele chama de cardeiro, né. Aqui chama faxeiro, no Pernambuco. No Ceará, o nome era cardeiro. E atrás tem o mandacarul que serve para o gado, ó. Aquelas peças lá atrás. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É outra espécie lá, viu, ó. Ali no meio, olha. Tem uma esquina. Esse aqui é redondo, ó. E aqui, gente, mais uma vez, já mostrei em outros vídeos. Quando chove aqui no sertão, Pernambuco, Ceará, o Piauí, aí vira uma riqueza, ó. Porque o mato cresce, até uma sementinha que cai, ou que alguém joga uma semente de jirimum, que em outro lugar chama de abóbora, elas vêm nascer, ó. E você vê isso aqui, ó. Isso aqui, gente, isso aqui é uma sementinha jogada que cai aqui, às vezes, certo? E nasce um pé de jirimum desse aqui e produz. Porque jirimum dá fácil, aí, ó. E agora, com a chuva, os galhos novos começam a enramar, aí, ó. E as figas do jirimum só seguram quando levanta o sol. É? Enquanto tá chovendo assim, ela nasce e morre. Só vinga, que eles chamam de vingar, né? Vingar quer dizer, é ficar viva. É só quando levanta o sol. Ah, interessante, né? É isso aí. Então tá bom. Beleza, então. Pois é, gente, isso aqui é mais um vídeo do Zé Maria Lima. As cerquinhas aqui, antigamente, eram feitas tudo de vara. E agora, ali tem uma bem antiga, que já está quase se acabando. E é isso aí, gente, olha. Chovendo, é o sertão. É uma maravilha, muito lindo. E ali atrás, ali atrás, é onde tem um tanquezinho de pedra, que eu recumprirei ele. Pra colocar água no verão, pra os pássaros virem beber. Porque quando chega na época do verão, esse lugar que tem um pouquinho de água, nessas represasinhas aí, nessas barrocas aí, isso acaba tudo. Aí os passarinhos, eles fogem. Eles vão procurar um lugar mais frio, e um lugar que tenha água. Aí o que eu faço? Pra manter os passarinhos aqui próximo da gente, né? Próximo da gente, né? Aí eu coloco água aqui. Quando eu tô de feras, né? E quando eu vou embora pra São Paulo, eu peço pra meu irmão manter com água, pra os passarinhos daqui não irem pra fora. Ficar por aqui mesmo, porque ali eles bebem e comem xerém. Beleza, aí sim. Se eu fosse um passarinho, eu queria morar aqui por perto, né? Gente, tô com a voz um pouco falha, gravando muito vídeo. Tô aproveitando que aqui tô no Agreste Pernambucano. Cheguei aqui, não tava chovendo, começou a chuva. Olha, gente, vou mostrar só um pouquinho aqui pra vocês do milho. Tem outro vídeo, ó. Esse milho aqui tava murchando, e agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá. Olha só, gente, que lindeza aqui, ó. Maravilha, lá no meio tem um saco plástico, uma bola e um boné pra poder espantar os passarinhos. Olha, olha que criatividade ali, ó. Olha que lindo, gente. É isso aí, minha gente. Ficamos por aqui, um forte abraço. Até o próximo vídeo. E logo em breve, estamos voltando pra São Paulo. E é isso aí, deixe seu like. Fui, tchau, tchau, minha gente. Fui, abraço.